Boa tarde galera aí que tá acompanhando a Saga Carleveira, espero que todos estejam bem. Começando mais um vídeo aí pra vocês que estão se espelhando na Saga. É muito importante galera que você deixe o like aí se você tá gostando desse conteúdo. Cada vez mais o canal tá crescendo bastante, então é importante que você deixe o like, cara. Eu vejo que os vídeos não tem like, mas eu sempre posto todo dia vídeo novo pra motivar vocês, cara, que a persistência vence qualquer coisa na vida, galera. Você tem que persistir, persistir em você, persistir na fé, acreditar que dias melhores vão vir pra aqueles dias ali que você tá sem esperança. É os dias que Deus vai mudar a sua história e não é diferente com a gente, né? Que tá aqui todos os dias dando cara a tapa aí, produzindo conteúdo pra vocês. Sexta-feira, mano, e eu gosto de sempre postar pelo menos dois dias aí de vídeo, dois vídeos por dia, quer dizer, só que como tá frio aqui, galera, eu tô postando mais conteúdos, mais conversando, sabe? Conteúdos ali que... Coisas às vezes que me incomodam, que podem te ajudar. Então, por isso que é importante também, cara, você tirar o like pra motivar a gente, cada vez a gente ficar mais motivado. E galera, nesse vídeo aqui, mano, eu quero dizer pra vocês que tá acontecendo já. O canal tá crescendo aí bastante, o milagre tá acontecendo. As minhas dores estão sumindo. E cada vez mais eu vou poder voltar a treinar de novo, galera, sabe? E sabe o que eu tava pensando esses dias assim, galera? As coisas que a gente acha às vezes que é pequena, é as coisas que Deus dá mais valor em nós. A raridade, o seu jeito, as coisas do jeito que você faz, entendeu? Você gravar seu vídeo ali com a sua personalidade é muito importante. Então, eu tô vendo que tudo tem sua hora, galera, sabe? Às vezes não é que tá atrasando, é que ele tem o melhor pra nós. E eu quero convidar vocês pra minha festa aí. Eu não sei quando, mas eu vou fazer uma festa aí. Vai ter bolo, vai ter coxinha. E eu vou convidar vocês aqui do canal, que assistem meus vídeos, a participar dessa festa. Eu não sei quando vai ser. Vai ter bolo, vai ter risada. Eu tô querendo gravar ao vivo, então vocês estão convidados aí pra minha festa. Uma festa pra Deus, entendeu? A gente tem que reconhecer as maravilhas que ele faz na nossa vida. E convido todos vocês aí. Vou fazer uma live aí. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Vou chamar os caras aqui da rua aqui. Vai ser muito da hora, galera, sabe? Vai ser o primeiro pagamento meu. E a prova, cara, que Deus pode, galera. Ele opera. E se ele abre a porta, ninguém fecha. E é isso que eu tô crendo, sabe? É isso que eu tô acreditando. E a maior prova de nós estar aqui com essa cabeça, pensamentos bons. Cada vez mais a gente é crescer, galera. A gente diminui ninguém. A gente sempre gravar os vídeos aí, no intento de ajudar pessoas, que a gente vai ser abençoado, entendeu? É isso que Deus quer da gente, galera. Às vezes, você perde anos na sua vida achando que é pecado ou tendo culpa das coisas. Sendo que Deus quer que você mude a sua vida, a vida de outras pessoas. Que você seja uma pessoa melhor. Por mais que seja difícil, mano. Mas que você reconheça também. Agradeça por estar vivo, né? Podia ser pior, galera. Podia ter outro destino. Mas mesmo assim, ele está aqui, ele está presente. Então, é uma prova que ele está vivo nas nossas vidas. E a gente tem que ser eternamente grato. Então, é isso aí, mano. Está acontecendo um vídeo aí de 90 mil views. Eu sabia que quando chegasse 100 mil, ia concretizar o sonho, né? A promessa. E está perto, hein, galera? Se você for ver 90 mil para 10 mil, é pouco. E... Como fala? Estou feliz, galera. Sabe? É isso que importa. E também, como eu falei, mano. Quero convidar vocês para a minha festa. Aí vai ser da hora, mano. Vai ter bolo. E... Só pensamentos bons, cara. Pensamentos que deu certo. Pensamentos assim que a fase ruim já passou. É difícil, cara. Você dar a cara a tapa, né? Nesse mundo aí que nós vivemos. Mas, é como eu te falei, galera. Não é impossível. Então, a gente tem que crer. A gente tem que deixar tudo de lado, né? Tudo que impede a gente de conquistar. Para a gente ser pessoas melhores, mano. Para outras pessoas olhar para nós e ver que elas também podem. Ir mais além. Acreditar no sonho delas. E se ninguém dá nada para você, mano. E Deus, Ele acreditou em você. É o que importa. Entendeu? Você não precisa mais de nada, mano. Você só precisa usar os recursos que Ele te deu, cara. As coisas que Ele te deu ali, você tem que fazer. Tirar uma foto de capa aqui. E fazer acontecer, cara. Vou gravar esse vídeo aqui em cinco minutos. Porque a janta está pronta já. Eu nem ia gravar, mano. Mas, é como eu falei para vocês, cara. A gente tem que reconhecer cada conquista. E está acontecendo, galera. Sabe? O milagre está acontecendo. A promessa está se cumprindo. Então, eu queria agradecer a todos aí que estão assistindo meus vídeos. Estão se inscrevendo agora no canal. E a outra promessa é o shape agora, né? A gente meteu o shape lendário aí dos deuses. Mas, tudo tem seu tempo, galera. Sabe? A chave do sucesso é isso. É ter paciência. Persistir. E paciência, galera. Sabe? São duas coisas que se caminhar junto dá sucesso, entendeu? Então, a gente tem que ter paciência e sempre caminhando. Hoje mesmo, já fiz a caminhada, entendeu? Eu já vou fortalecendo. Porque quando eu chegar, eu quero chegar para ficar, entendeu? Eu quero fazer 100% para mim poder olhar e me orgulhar de mim mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha a armadura preparada, galera. A gente tem que estar firme, cara. Entendeu? A gente não pode ter mais dúvida para a gente conquistar a glória. A gente tem que estar no propósito mesmo. E é isso que Deus quer da gente, galera. Entendeu? Que a gente pelo menos reconheça, seja grato e valorize cada conquista, cada coisinha, cada sinalzinho que ele mostra. É uma prova que quem opera é ele nas nossas vidas. Então, a gente tem que crer e ser fiel. Deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. A saga continua.